Maluco, eu tô muito puto. Na moral, eu tô muito puto. Provavelmente alguns de vocês sabem, eu sou um cara que tô desempregado já tem algum tempo. Eu tô procurando hoje mesmo, por exemplo, eu fui fazer uma entrevista de emprego. Enfim, tô procurando emprego aí, eu sou da área de TI. E por não ter emprego, eu decidi economizar em alguns aspectos da minha vida. E um desses aspectos que eu decidi economizar é não colocar mais crédito no meu telefone. Sei lá, quem quiser falar comigo, me liga. E as pessoas que eu tenho mais próximas aceitam ligação a cobrar. Então foi essa a forma que eu encontrei. Eu tenho a minha linha, que eu recebo ligações todos os dias. Sem exceção, eu recebo ligações nesse número todos os dias, já tem anos já. Não é uma conta inativa. Mas o que a senhora Anatel, que diz proteger o consumidor, decidiu criar uma resolução em 2014 dizendo que as empresas de telefone podem terminar com as linhas de telefone que não colocam crédito, sei lá, durante 45 dias ou durante 60 dias, que se foda, sei lá. E daí, como eu já não coloco crédito há um tempo, eles foram lá e cancelaram a minha linha. E daí, se eu tiver que receber alguma entrevista de emprego, eu vou ter que gastar mais um dinheiro que eu não queria pra ter que ativar a minha linha. Porque o Estado decidiu criar a porra da Anatel, não decidiu não abrir o mercado. A gente tem que ficar preso a essas porra de Nextel, Vivo, Oitinho, Caralha 4. E agora eles fazem o que querem, eles criam as regras que querem, junto com a Anatel, que diz proteger o consumidor, mas só protege as operadoras. E agora eu tô sem linha de telefone e eu vou ter que me render às regras do Estado. Vou ter que comprar uma linha nova, porque senão algum entrevistador de emprego vai me ligar, eu não vou ouvir, porque eu não vou receber a ligação. E posso acabar perdendo um emprego, uma vaga, uma oportunidade, por causa de uma regra idiota que eu tenho uma linha que eu paguei por ela, mas por causa de uma regra idiota que se eu não colocar crédito eu vou perder essa linha. Vocês percebem como a influência do Estado na nossa vida é uma merda? Vocês têm noção de como eles conseguem atrapalhar? Parece uma coisa boba. Coloca 10 reais. É, coloca 10 reais de 30 em 30 dias pra quem não tem receita. Muito fácil. Então tá aqui o meu protesto, Anatel. Vai.